Música E galera do ClassPanet, Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês Pois saiu uma atualização aqui neste evento da área de pesca, beleza? A Kefira anunciou lá na página oficial do Facebook Se você quiser ver aí a matéria, né? Digamos aí o post deles lá no Facebook Eu vou deixar aí na descrição, beleza? Com todas as informações, porém a gente vai ver aqui agora, tá? Alguns graphics mudaram também, tá galera? Vamos clicar aqui, ó, a vara de pesca, tá? Eu não lembro, para falar a verdade, dos itens que precisavam Não sei se será carvalho, o fogão também eu acho que precisava era de carvalho Eles deixaram bem mais fácil aqui o recurso Para você poder estar fazendo este fogão aqui agora, beleza? E o evento, galera, vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês E esse evento aqui antes, galera, ele era bem complicadinho Era fácil, tá? Mas quase ninguém pescava e tudo mais Se você quiser ver como que era antes Eu vou deixar o link aí também de como que era a pescaria, né? Eu já deixava... Agora pelo que eu vi, tem um carinha aqui, ó Que dá para a gente estar interagindo com ele Olha, é isso mesmo, tá galera? Finalmente tem agora algum sentido a gente ter esses... Eu tenho um monte de peixe, galera Porque eu pesco... Nossa, eu acho que é da terceira, quarta temporada Não lembro aí qual que foi a temporada aí E desde lá eu venho pescando aí constantemente, tá? Porém é que eu acho que dá para a gente fazer uma troca por dia A gente está pedindo três Dessa categoria aqui, tá? É perca, né? Se eu não me engano Isso, perca Eu não sei se a gente colocar o outro peixe Provavelmente não Vamos ver Não, tem que ser dessa categoria aqui, tá? Essa categoria de bronze, né? Se eu não me engano, esse daqui Peixe pequeno E a gente consegue fazer agora um comércio, mano Ô, coisa boa Só que esse carinha ele está diferente Esse aqui é o carinha lá do laboratório, né? Deixa eu ver aqui Mas só que aqui é uma pessoa E quando você clica é outra Tá bom, né? Beleza Vamos fazer aqui a vara de pesca profissional Beleza? Eu já tenho um aqui que eu ganhei nas temporadas anteriores E é isso mesmo A gente pode fazer uma troca a cada 12 horas Eu trouxe esse peixe com escumão, ó Peixe escumalha, né? Porque, cara Ope Não serve para nada Vamos ver se eles vão colocar alguma serventia aqui para eles agora O mapa Mesmo não teve muita mudança, né? Agora vamos ver aqui na pescaria Olha Agora tem um armazém, cara Nesse armazém aqui a gente já conseguiu uma vara de pesca Então se você não tiver uma vara de pesca Você já pode estar trocando Aqui trocando Caso você pegar algum peixe, né? Porque de início é a primeira vez que você não vai ter nenhum peixe Agora vamos pescar aqui Olha Eita Peixe bonito, caroto Eita Bati Pula aí, pula aí Minha facecam acho que está na frente Espero que não atrapalhe, tá? Vamos clicar aqui agora em pescar E ver As mudanças que ocorreram aqui agora, ó Vamos ver Nossa, mano Agora O tamanho disso aqui Mano, é mesmo Eu não sei se eu ativei a facecam, galera Qualquer É, se a facecam não estiver aparecendo Não tem problema, não É que eu gravei um vídeo de Lost in Blue Eu Eu não lembro se eu ativei a facecam depois Nossa, mano Agora está muito fácil pescar, galera Olha isso Nossa, está muito fácil, galera Não tem como serrar o peixe Viu a carpa, nossa A carpa era a maior treta antes da gente conseguir, tá? Vamos pescar aqui A quantidade máxima que a gente conseguir E outra, mano Eu vou fazer live lá na Twitch daqui a pouco, tá? Eu estou até me atrasando aqui Esse evento da pesca apareceu E eu faço live lá meio-dia, tá, galera? Ele apareceu, era às 11h50 Provavelmente já deve ser meio-dia agora Vou atrasar um pouquinho a live Se caso você está assistindo aí Se você acompanha a live da Twitch Você já sabe o motivo aí De eu ter atrasado, tá? Vamos ver quantos peixes a gente consegue aqui E eu vou utilizar a granada, tá? Vou ver também com a granada Dá pra gente usar a granada Pelo menos dava Beleza? E essas foram uma das mudanças Aqui neste local, tá, galera? Caso você tenha mais alguma... Opa, veio um baú Opa, opa, opa Caramba, difícil Peguei, peguei o baú Vamos ver o que vai vir nesse baú secreto Mano, eu ganhei uma carteira verde Um tempo atrás Sucata metálica Sério, velho Aí não dá, né? Deixa, me ajuda aí, mano Você é doido? Vamos lá Pescar mais um aqui Eu acho que só tem mais três Tá vendo, ó? Eles ficam mostrando ali na... No lago, ó Mais uma carpa Tá vindo muita carpa Praticamente só vinha perca, cara E eu vou mostrar na base também As receitas de peixe que eu tenho, tá? Falta, acho que, duas receitas Pra eu terminar Que agora que eu tô com... Eu tenho que pescar, mano Bastante Tem uns peixes que eles... Eles têm uns efeitos interessantes Eu vou mostrar pra vocês, tá? Acompanhem até o final do vídeo aí Pra você não perder Beleza? Blá, blá Eu vou ver se... Agora que saiu a atualização Eu vou atualizar As receitas com todos os peixes Eu vou ver se eu pego uma lista, tá, galera? Com todas as receitas Eu ia... Eu tava esperando montar Todas as receitas, né? Pra poder tá gravando esse vídeo aí Mostrando já direto da minha base Mas pelo que eu tô vendo aí Nossa, mano Tá difícil Eu acho que tá faltando a receita De pegar amigo de verdade Beleza? Acho que acabou Ó lá, acabou Por isso que eu queria utilizar Quem precisa deste fumo, certo? Você pode estar utilizando um desse E os peixes, eles vão voltar Ao lago, certo? Você pode pescar agora Normalmente Mas agora eu vou estar utilizando aí Uma... Uma granada, tá? Vamos tacar a granada aqui, ó Cabum Explodimos tudo E os peixes caem aqui, tá? Galera, não compensa muito Gastar granada aqui não Tá? Eu só gostei pra mostrar pra vocês E não há mais peixes no lago A gente não consegue Mais pescar depois disso, tá? Aqui também dá pra gente fazer a troca Pode ver que a gente pegou bastante, né? O perco ali Então vai ser interessante Se você tiver... Opa! Ó, mano O gerador na moto ficou bem legal, né? Galera, o que vocês acharam? Hahaha! Vamos voltar lá na base lá Que eu vou mostrar pra vocês As receitas agora Beleza? E chegando aqui na base Aqui você vai precisar do fogãozinho, né? Aqui o fogãozinho aqui Certo? Ó, já tem essa daqui Tá vendo a perca e a carpa Que ela precisa? Certo? E aqui são os projetos que eu tenho A perca agridoce Ela permanece com sede por menos tempo Tem a perca recheada com vegetais, ó Beleza? Permanece com fome por muito tempo Beleza? Carpa recheada com cogumelos Aumenta a chance de pescar um caixote Vocês viram lá o caixote, né? Salmão assado com vegetais Aumenta a experiência por matar um zumbi Beleza? Essa outra aqui Sopa de salmão Aumenta a quantidade de madeira obtida Certo? O bagre aqui, ó De vegetais Aumenta a chance de encontrar um peixe raro Eu vou fabricar esse daqui Pra eu poder estar encontrando peixe raro Que é esse aqui que tá faltando, ó Lúcio com molho de cogumelos Aumenta a velocidade da corrida Lúcio recheado Consume menos energia ao mover-se pelo mapa, tá? E essas duas são as que estão faltando Uma é do amigo de verdade A outra eu... Não, são três Eu não sei... Eu não tenho, né? Postas de peixe Você faz menos barulho ao quebrar paredes Imóveis na base de outro jogador Beleza? Eu não sei também se adicionaram alguma outra receita aqui, tá, galera? Aumenta a armadura aqui, ó Empanados de peixe Aumenta a quantidade de minério obtida Certo? Truta assada com cogumelos Aumenta temporariamente a proteção contra radiação Dez minutinhos, mano O ruim é que essas receitas aqui são tudo, tá? Sopa que hermosa com truta Reduz o tempo da espera das habilidades ativas A única coisa que eu falo pra vocês que eu não gosto É que não dá pra gente pegar, ó Seria interessante se dá pra gente pegar e armazenar Eles têm que mudar isso aí, galera Vamos lá na página lá do Facebook, lá Falar pra eles mudarem isso daí Comenta em inglês, tá? Vai lá, comenta em inglês Pra eles poderem entender melhor aí Te dar uma devida atenção, certo? Comenta lá Mano, porque, cara Essas receitas, elas são muito boas Porém, a gente não pode estar levando ela pra algum lugar Fica difícil, né? Beleza, galera? Então se curtiu o vídeo aí, deixa o likezão, certo? Se é novo no canal, se inscreva Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade Live sempre na Twitch ao meio-dia Tá, hoje eu vou estar atrasando por conta do vídeo aqui E no YouTube às 21 horas, tá? 21 horas você encontra aqui live do YouTube Beleza? E eu tô gravando no YouTube aí Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Mas é a conta do zero, tá? Eu criei uma conta secundária inicial E gravei todos os eventos iniciais Então se você tá iniciando no jogo também É uma coisa muito boa Você vai pegar as dicas, bugs, estratégias Desde o início, tá? Só pra você ter ideia No primeiro dia eu já peguei a mochila tática Segundo dia eu já tava invadindo o bunker e delegacia, tá? Então tamo junto Grande abraço E fui!